Por que alguns pacientes clareiam e outros não? Alguém já teve um caso que você usou o mesmo produto, comprou a caixinha, usou num paciente e tal, clareou, usou no outro e não clareou. Por que que isso acontece? Pergunta que eu mais recebo nos directs, nos negócios, é o seguinte. Rodrigo, qual é o melhor clareador? Qual é o melhor, não sei o que. Então vamos pensar no clareador, que é o nosso tema de conversa aqui. Aí eu te indico, vamos supor que eu te indiquei o total blank. Aí você vai e usa num paciente o seu primeiro e deu zebra, não clareou. Talvez no segundo, clareasse. Talvez no terceiro, médio. Talvez no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, clareou pra caramba. E num próximo, não. Então a pergunta é, por que? Se você usou o mesmo produto? Ah, beleza, tem diferença dos dentes dos pacientes. Qual? O que que faz isso acontecer pra um determinado protocolo? Porque o título da minha aula é esse, né? Um protocolo. Nossa, que massa, então agora eu vou saber a receitinha que vai sempre dar certo? Não. Se era essa a sua expectativa aqui comigo, já era. Por que? Nem sempre vai dar certo pra todo mundo. E não adianta que você pense, ah, o meu gel que tá ruim. Às vezes pode ser assim, né? Por que? Os gels clareadores degradam muito facilmente. Então se você não tiver ele guardado direitinho, desde a dental até o seu consultório, num ambiente mais fresquinho, geladeira, né? Então a chance de degradação é alta, é grande. Então, na hora que você, por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes tem um tempo mais ameno. Hoje tá calor pra caramba, mas em Goiânia é o terror. É o calor absurdo. E aí o troço tá lá na dental esquentando, esquentando, esquentando. Aí vai caindo um pouquinho o pH daqui, ele vai ficando mais ácido. À medida que ele fica mais ácido, deteriora o peróxido hidrogênico ali, está. Chegou no seu consultório pra você usar. Deu zebra. Não clareia o que podia clarear. Aí você compra um outro produto que tá mais certinho, mesma marca, mesmo tudo, funciona. Então às vezes foi uma coisa que tá valendo o seu alcance. Essa degradação pode ocorrer. Então, no que estiver da competência de vocês, nós temos jeito de cuidar. Que é guardar num ambiente, né? Numa geladeira, numa coisa assim. Agora, na hora que tá lá na dental, aí infelizmente não tem como você controlar isso lá. Ah, mas ficar atento a esse detalhe. É importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.